Obrigado ao Guilherme e ao Zé, e a comunidade de todos me convidarem para estarem aqui. E acima de tudo também agradecemos a vocês por, no sábado de manhã, no vosso tempo, no vosso tempo de família e no vosso tempo pessoal, por terem costumabilidade para estarem aqui e para estarem-nos a partilhar ideias. Eu acho que isso é absolutamente fantástico. Já não é o primeiro evento desta comunidade de NET. Quanto assisto a esse lado. Alguns deles já foram na minha casa, que é da Scope. Por isso, estamos a ver como é que eles podem precisarem quando quiserem. Mas, de facto, acho fantástico este vídeo de espírito. Um pouco sobre a minha. Eu não sou developer. Já fui. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Para terem uma ideia de quantos anos estamos a falar. Há que eu dei aulas de Visual Basic 6. C++. C. Programuei em ASP. Não, agora era ASP.NET ainda. E fui o primeiro formador a dar um curso oficial a Microsoft de ASP.NET, quando o ASP.NET surgiu. Há um programa de cabeça para muita gente. Interessante. Eu não queria ser para o meu programa agora. Um pouco mais. Não gosto de fazer cópia. Gosto mais da parte da arquitetura, de pensar na arquitetura. Não gosto mais de fazer cópia. A não ser para o céu. Hoje em dia, um programa de conteúdo. E mais alguma coisa. Acho que é tempo a fazer um vídeo. Primeiro a fazer o que eu faço. Get Shidelighted. Siga a maioria. Os meus contactos. Tenho ali o meu email de Twitter, o meu email. Eu acrescentei agora recentemente o LinkedIn, porque não estou a perguntar. E há alguma inconsistência. Entre a análise. Recentemente fui nomeado NVPN em Microsoft, NVPN em Azure. O Azure é uma coisa monstruosa. Eu não sou especialista em tudo o que é Azure. Há áreas em que realmente sei bastante. Há outras em que sinceramente sou um zero à esquerda, por isso. Mas conheço muita gente. Também, portanto, por isso precisarem de ajuda, digam. Se eu não souber, é de saber quem sabe. Qual é a minha ideia para hoje? É falar-nos sobre o contêiner-se. Falar um bocadinho da tecnologia de contêiner-se. Falar-vos sobre a modernização de aplicações. O que eu quero dizer com isto? Um dos possíveis trabalhos que vocês podem ter usando esta tecnologia é pegar em aplicações legacy. Aplicações que vocês têm neste momento. E convertê-las para utilizar a tecnologia de contêiner-se. Depois, a seguir, quero falar um pouco de cenários um pouco mais complexos. Ou seja, não uma aplicação simples, mas algo com múltiplos serviços, múltiplos containers, interação entre serviços, interação entre containers. Isto se a minha máquina colaborar. Nós começamos um bocadinho mais tarde, porque eu já estou para a meia hora, porque o seu pelo do lado a 100% a fazer uma demo, uma demo que vos quero tentar mostrar. É mesmo isso, é tentar mostrar. Não sei se vai funcionar ou não, mas eu dou-vos a cana, ensino-vos a pescar e depois que vocês desenrascam-se. Ok? Já agora, interrompam-me sempre porque caíram. Está bem? Tenho aquela mão. Acedam aquele site, respondam a estas perguntas. Eu já sei que a maior parte de vocês são developers, mas por isso já responderam a uma. Isto era suposto ter aqui uma coisa interativa nos PowerPoints, vai estar-vos a mostrar as respostas em realidade, mas não vou... Ok, desculpa, desculpa, desculpa. Rápido mais. Conseguiram? Epá, da última vez que eu fiz uma destas, queixaram-se que o QR estava muito pequenino, por isso é desta vez. Agora é exatamente a desta. Achei que... Está ali um short address que vai para o mesmo sítio. Pensa ali aquele dito. Conseguiram? Epá, a última vez que eu usei isto estava num auditório enorme, por isso o QR estava pequenino e a malta estava ao fundo. Levantaram-se e vinham à frente para tirar a fotografia. Ah, já começamos a ter respostas. Ok, temos aqui pelo menos duas pessoas que são mais ou menos da minha área, que são Cisab Minus ou Barra 10 Vox, seja lá o que isso for. Epá, só temos 18 respostas, aí pessoas que estão a balvar. Eu sei que estamos mais aqui dentro. Até há muito tempo eu estava no outro extremo. Era o gajo da infraestrutura que vocês entregavam o código e tinha que trocar o vosso código em produção. E depois andávamos à cabeçada por causa de aprender a dizer antes que era preciso instalar DLL e CTO, eu depois não tinha a documentação e não sei o que, não sei o que mais, andávamos a dizer todos à cabeçada e andávamos assim para todos os anos. Entretanto, começou a surgir esta criatura de DevOps, que incluía com temas imputations, criativas de delivery, etc, para as equipas começaram a trabalhar de formas diferentes. E, tipos como eu, que há mais de 20 anos já abriam o Visual Studio. Não estou a brincar, há mais de 20 anos mesmo. Começam outra vez a ter que abrir o Visual Studio, a ter que pegar em código, a perceber como é que contém os vossos pipelines de desenvolvimento, etc. No meu ponto de vista, muito sinceramente, as pessoas agirem está mais muito sérias. Nós colaboramos mais, nós conversamos mais, nós ficamos em equipa. É assim, vocês não têm de saber para onde é que eu vou fazer o Visual Studio para as vossas builds, em que a piante é que não fazer. Vocês não precisam colocar as mãos nos meus ambientes e quebrar com as minhas máquinas, que eu depois tenho que fugir. E eu também comentarei que nós, no vossos código, nós conseguimos construir um modelo em que o vossos código, automaticamente, é feito por check-in, é feito um modelo automático, porque os meus processos de automatização vão espalhar essa build pelos ambientes de desenvolvimento, qualidade, etc, etc. Eu tenho de produção. E mais, eu faço até ferramentas para, em caso de haver um problema qualquer com essa build, conseguir resolver facilmente. O Docker encaixa aqui. O Docker também encaixa muito aqui. Porquê? Esta brincadeira de, deixe-me só voltar aqui, containers, não é, containers não é nada de novo. A tecnologia já existe há muitos, muitos, muitos anos. Agora, nos últimos anos, pela força que a Docker tem trazido, pelo desenvolvimento da Google, a própria Microsoft, tem trazido, muito mais, está acessado, que é este. Hoje em dia, quando se fala em containers, na maior parte das pessoas associa a Docker, mas não são os únicos containers. Mas não são os únicos, não são os únicos, mas não são os únicos. Qual é a ideia, por trás deste tipo de tecnologia? É que nós nos preocupemos em criar coisas simples. Tipo é de simples. Eu, se quero desenvolver uma determinada funcionalidade, eu vou fazer cópia, ou fazer algo na API, whatever, para essa funcionalidade. Depois, essa pedacinha de label, vou encaixá-la com o resto da minha aplicação. O que é que isto me permite? Permite-me, por exemplo, que a minha aplicação seja facilmente escalável, seja distribuível. Eu posso ter uma parte a correr no nome do sistema, e outra parte a correr no outro sistema. Se preciso fazer uma atualização de código, se preciso criar uma nova feature, por exemplo, o meu cliente me pede para inserir algo novo num componente, eu mexo nesse componente, que eu não coloco o resto da estrutura. Também, quando, por exemplo, nós na área de sistemas, precisamos fazer atualizações aos nossos sistemas. Hoje em dia, segunda, terça-feira do mês, às 18h15, começam a cair os atletas. Sei o dia e sei a hora. É, portanto, provavelmente às 18h15. Começam a cair atletas, 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 atletas. Vocês não imaginam a quantidade de clientes aqui do voo, e a primeira coisa que eu vejo é as máquinas atualizadas. Ah, atualizaram a última vez, em março de 2017. Março de 2017. A distância, a framework, não sei. Ah, não pode ser, isto que é, não sei o que é, não sei o que mais. Vale, adiante. Eu fui procurar algumas estatísticas mais ou menos recentes. Isto é um, é este certo, um paper da Torse de 2017. Existe um mais recente da Gartner, de 2018, mas... Eu estou a causar problemas ali, eu não paro dinheiro. Não, não, não. Ali por aqui, não. Ah? Eu fui procurar documentos e existe um da Gartner, de 2018, mas, muito sinceramente, este paper custa perto de 2.000 euros por este tempo. Estou dizendo para o paper. Mas isto já dá para ter uma ideia. Isto foi um survey que a Torse fez em empresas americanas, de Canadá e europeias. As europeias foram essencialmente a Alemanha, bem no Unido, e há mais um país que me recordam agora. Ok? Infelizmente, nós, Portugal, fomos que teremos fluidos nestes grupos. Portanto, já estamos a dizer antes. E o que é que isto diz? Diz-nos que uma grande parte das organizações, hoje em dia, já utiliza tecnologia de micro-servícios, contêineres, ou contêineres, ou contêineres, que já utiliza ou planeia utilizar esta tecnologia. Outra pergunta. Vocês usam o Netflix? Sim. Ou vocês usam contêineres? Sim. Ou vocês já usaram ou jogaram Pokémon GO? Sim. O Pokémon GO usa contêineres. São simples. São dois exemplos que mostro daí, eu sempre aperto na memória. Se a gente já parou, por exemplo, falando do Netflix, para ele era mais visível. Vocês começam a ver uma série, um filme, o início do stream está sempre em exceder, não é? Ele vai se ajustando à nossa altura do ano. Mas a própria infraestrutura também se ajusta aos clientes. E vai escalando e vai aumentando um pouquinho no mínimo os recursos que utiliza, consoante as necessidades do cliente. Como é que esta tecnologia é feita? É feita utilizando caixas, CDNs, e usando contêineres. E vai escalando, consoante a necessidade, consoante as nossas métricas sobre a infraestrutura. Ok? Ou seja, isto está aí para ficar. Ok? O que é que eu vos queria mostrar ou falar é o que vocês podem utilizar, por exemplo, para começarem a brincar, começarem a aprender a trabalhar com DOCA. Como eu vos disse no início, eu trabalho muito em Azure. Então, acho que o Azure, pelo menos para mim, é o meu playground favorito. E é um sítio bom para nós conseguirmos criar ambientes, conseguirmos criar ferramentas para explorar este tipo de tecnologia. Um exemplo de um serviço que existe em Azure que vocês podem utilizar. Vamos usar Azure Container Instances. O que é que é uma Azure Container Instance? A TP, então diga a TP. Qualquer coisa, como containers, como Docker. Qualquer coisa, precisava ter uma máquina e ajude-me. Ou instalar um Docker para o Windows. Por exemplo, eu tenho o meu portátil, para fazer bem convivente para fazer estas minhas demos e trabalho. Ou um Docker para o Windows. Por exemplo, uma máquina Linux. Ou, então, precisava de uma máquina Linux e instalar Docker. Essa oferta ainda existem Azure. Existem VMs, tipicamente do Ubuntu. Mas existem VMs do Linux. Onde vocês podem ter todo o ambiente. Depois, mais tarde surgiram estruturas mais complexas. Plansas. Plansas com máquinas de Linux. E o lançamento nativo da Docker que eu formo. Mas, mesmo assim, eu estou a criar uma subscrição de Azure de qualquer coisa que eu quero fazer brincadeiras. Estou a pagar uma máquina virtual, quando eu dou duas, ou três, ou mais. Ou não sei quantos gigas da RAM. Ou não sei quantos cores. Então, e se você precisar de qualquer coisa mais one-shot. Um exemplo, em que nós utilizamos, e quando digo nós, nós da SQL. Em que nós utilizamos muito, neste momento do Docker. Ah, é bom. Eu não sei. Algumas canções da Macon. No meu companheiro. Não sei o que vocês podem ter. Já tiveram algum problema com as versões do Python? Eu nunca. Eu nunca. Então, minha grande, grande, grande sugestão por vocês. E acredito que é mesmo que eu era mesmo. É. É uma maravilha. Nós podemos ter. Não sei quantos contextos queres saber, um com o Python X, outro com o Python X, outro com o Python Z e colocamos os nossos runbooks lá dentro e fazemos as coisas e não temos ambientes recolhidos em outros aos outros. E impressões recolhidas em outros aos outros. Lá na Facebook nós temos uma pessoa que eu aprendi, o meu colega de público e o meu amigo há muitos anos, que é top mesmo. Ser bozinho vale a pena preservar, português é qualquer coisa de formato, está sério. Eu conheço há mais de ninguém. Uma das coisas foi, similavelmente tratar dados, algoritmos de inteligência artificial, etc. E fico extremamente feliz porque foi das pessoas a quem eu consegui evangelizar para o uso do Docker e já só utilizo a Docker para vos dar um exemplo. Nós temos um projeto muito grande aqui no hospital, no hospital central, e que hoje em dia, utilizando os algoritmos que nós achamos lá dentro, em cima de um cluster score, 4 máquinas, com 96 gigas de RAM cada uma, mais uma infinidade de cores. Imaginam-se o que é conseguir fazer aqueles cores todos, aquela memória toda. E a culpa demorava 20 minutos a fazer uma lata no servidor. Já demora agora 20 segundos e não vou baixar. Portanto, 20 minutos a 20 segundos. Não consigo fazer um forçamento usando Docker, que não tem problemas com as expressões de Python, não tem de me preocupar com... E agora tenho de fazer um app de data, updates e etc. Isto vai demorar. Pode ser container instance. É um ambiente de microserviços que nos permite correr uma instância. Eu preciso fazer qualquer coisa que é one-shot. Por exemplo, as seis algoritmos. Eu lanço um container instance, lanço o meu trabalho para lá e ele cria-me o que eu preciso. O número de containers que eu quero, com a quantidade de CPU e demória que eu pretendo. E esse único one-shot que está feito, envolve os resultados e destrói a arquitetura. É um... Pay permite-se. Quando falamos de Docker, falamos de containers, mas também falamos de uma coisa que são as imagens. Quando construo qualquer coisa, quando defino o meu container, principalmente a nível empresarial, se vocês estão a trabalhar em equipa, eu quero construir qualquer coisa e depois esse qualquer coisa. Eu preciso guardá-lo. Imaginem que isto é um TFS ou um GitHub, mas para containers. O meu container registry. É o sítio onde eu vou publicar as minhas imagens para que elas sejam depois reutilizadas. Podemos ter containers registries privados, podemos ter containers registries on-prem, podemos ter containers registries na cloud, como é o caso deste. Agora, muito recentemente, vocês ouviram falar da Build, certo? Sim? 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 Muito recentemente na Build, a Microsoft anunciou uma novidade, que é esta parte que está aqui em baixo, e é a possibilidade de geocomplicação da Registries. Isto porque, lá está, grandes empresas ou empresas que estejam em múltiplas localizações geográficas, não me faz sentido eu estar a fazer o push das minhas imagens com o Registry com um serviço que estava ao lado do mundo, ou com uma infraestrutura que estava ao lado do mundo. Antes disto, como é que nós fazíamos? Criávamos um container registry em cada uma das suas localizações, e quando o programador fazia o Build da imagem, ia fazer o Build e ia despejar essa Build para os vários técnicos. Ok? Com os problemas que poderiam ocorrer nesses cenários. Falhasse a fazer um push para um Build e eu ia ter inconsistência na infraestrutura. Com esta georreplicação, o programador faz o push para o seu local mais próximo, e depois os mecanismos de georreplicação do Azure tratam de replicar essa imagem para os restantes Registry, e depois a partir daí eu passo a ter uma imagem muito mais próxima do serviço, ou da infraestrutura que vai usar essa imagem para fornecer esse serviço. Existem vários tipos de orquestradores. Form, que já vos falei, quando a dica do Docker. DCOS. DCOS foi um dos orquestradores que eu achei muito apelhada quando comecei a brincar com orquestradores. No início eu não olhei tanto para Kubernetes. Uma questão de infraestrutura, precisamente uma infraestrutura um bocadinho mais complexa de SWORD. Hoje em dia é o mesmo que está lá, por isso que também eu tenho medo de andar a mexer com Kubernetes. Não foi a aposta certa para pegar em SWORD na DCOS, foi a aposta certa para pelo menos pegar em Docker. O que é que me permitem estes orquestradores? Permitem-me criar infraestruturas complexas. Infraestruturas com múltiplos servidores, múltiplos pods, no caso do Kubernetes, em que eu posso facilmente aumentar a minha infraestrutura, diminuir a minha infraestrutura com as suas necessidades. E depois é sobre essa infraestrutura, sobre esses clusters que eu vou correr os meus serviços de containers. Hoje em dia o que está mesmo na venda é Kubernetes e a Microsoft, para não ficar atrás de ninguém, tem um serviço que é o Azure Container Services, ou que me chamam agora Kubernetes Services, que já agora são pormenores. As siglas na minha infraestrutura no Azure andam assim um bocado confusas, ok? E andam a baralhar um bocado as pessoas. Basicamente eu consigo, vocês estão a ver ali, são exemplos de comandos de Kubernetes. que me permitem rapidamente criar um cluster, assim que de nada, e eu passo a ter uma infraestrutura para... Depois, vocês podem utilizar aquilo que gostam. Aquilo que a vossa empresa utiliza, aquilo que nos faz sentir mais confortáveis. Embaixo tem um exemplo de integração de Visual Studio. Estamos a falar de Visual Studio Team Services. Um frame, da cloud, com aquela infraestrutura de containers, desde o Container Registry ao meu cluster de Kubernetes ali no fim. O Kubernetes, o Sworn, o DCOS. Recentemente também, e isto também notícia que eu ainda vi, isto é de 14 de maio, talvez, como eu, por isso há alguns dias atrás. Passamos a ter a possibilidade de pegar em Chef e Puppet e criar a minha infraestrutura do deployment, também para o meu Container Registry e também para o meu cluster de Kubernetes. Eu tenho ali os endereços com mais detalhes sobre estas implementações. Eu depois vou disponibilizar esta apresentação, por isso, vocês podem aceder e podem consultar estes documentos. Numa destas URL está este livro gratuito neste momento. Tem um repositório de Git onde tem uma série de exemplos práticos, laboratórios para vocês experimentarem, que vai desde uma infraestrutura simples, que é aquela que está ali no canto superior direito para vocês, desde uma infraestrutura simples, em que eu tenho um front-end e tenho um serviço de back-end, ponto, e forneço o serviço web para fora, a cenários mais complexos, como aquele que está ali embaixo, com multilayer, bases de dados, front-end, cache, load balancer, etc., ou seja, cenários mais interessantes para trabalhar. Este livro está gratuito, podem fazer o download em PDF, por isso sugiro, evidentemente, que deem uma vista de olhos, porque vale a pena para começar a introduzir esta tecnologia. Questões até aqui. Estou-vos a ver muito para falar, para buscar mais, mais interessantes. Digam-me para eles. Não há dúvidas? Estou-vos a ver, visou-me a começar a trabalhar. E se é uma coisa que você mostra da Igre, por trás da minha lista, ou é o Windows Santos? Ou o outro? Ou dois, mas foi um. Eu uso o Windows Server com o Windows Container como um dos fotos do Governo. É um dos workers da minha infraestrutura. Não é o orquestrador. O orquestrador está em arquitetura. Aliás, em Azure, vocês já sabem, temos o quê da Microsoft que nos últimos anos tem sido Cloud First. Ou seja, o primeiro a desenvolver na Cloud, pois vamos vir e 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 vir. Então, no Windows. O Technical Preview 3, aquilo era assim, um artifício, porque na prática eles punham um binário de Docker Engine e depois dava-se lá umas marcoladinhas para que o outro recorregam o serviço. Criavam com lá umas leias e tal e a coisa funcionava muito mal. O Technical Preview 4, a coisa evoluiu. Começou a aparecer um conceito novo que era a parte de networking de containers que na altura deixava a funcionar muito mal. Já começava a aparecer com o NAT, porque o Docker precisava ter uma rede à parte para os containers e depois expor essa rede para o host. Depois a migração que abandonou isso, por isso é que então por aí o 5 de repente isso desapareceu. Andaram ali um bocado às terçadas. Neste momento que nós temos em Windows. Windows 10, por exemplo, como o meu. Pode ser Windows Containers. Já existe o relato do próximo operativo, que é ou Windows Containers ou Hyper-V Containers. Estou fugindo um bocadinho da apresentação. Windows Containers ou Hyper-V Containers. Qual é a diferença? Um deles tem a stack de Hyper-V por baixo. Tem o layer da abstração de Hyper-V. A ideia é ter mais isolamento. Windows Containers não são tão isolados, mas já são mais nativos ao próprio sistema operativo. Por que é que eu gostou de dizer isto? Desculpa-me. Vocês já ouviram falar de ns e x? Não? Eu não perdi o programa. Digo-vos que vocês vão ouvir falar. Não tem a ver com a forma como é instalada as ruivas árvores? Alguma coisa? Uma das coisas que algumas pessoas já me perguntaram. O ritmo do incluído é quando é que eu consigo correr uma aplicação, estilo Office, dentro de um container, completamente isolado. Vocês já ouviram falar da Windows Store. Nas apps que nós vamos falar da Windows Store. Estão a correr num modelo público. Isso lá. Ainda não é contente. Acho que ainda não é contente. É... Tal ns e x que vem aí e não sei o que é. Vão passar a correr... Acho que agora vai colocar como o Funds Office. Acho que agora vai colocar como o Funds Office esse projeto. É muito recente. Tem ideia de ter visto isso? É mesmo muito recente. Não posso adiantar muito mais sobre isto porque... Não Disclosure Agreement. Por isso não posso mesmo. Mas venho aí, em breve, dentro da própria forma de desenvolver as aplicações para o Windows. E desenvolver-nos dentro de um ambiente que está containerizado. E está para ver. Ora... Estamos a falar de... Windows Containers e Hyper-V Containers. Estou. Só para falar disso. Falaste-me de Windows 10. Como é que é a nível de utilização de recursos? Ainda está algo pesado? Ou já conseguimos um portátil normal? Depende do que goste de ter. Estou com um exemplo. Uma vez demos que eu tenho um livro, esteve de meia hora por ser calculado. Estou com um portátil 100%. Descarregou-me... Eu já era a primeira vez que eu sou autorista. Já nem me preocupo. Descarregou-me três imagens com 2.7G de cada um. Há alguém que as atualizações não reja. Onde está as imagens básicas para utilizar. Minha máquina viu que há imagens novas. Eu tenho ali para o latest. Então... O meu disco... CPU 100%. Na prática... O Docker... O Docker... Do... Docker for Windows. A correr no Windows 10. É muito mal computável isto. Ok? Porquê? Porque tudo se baseia em construção multi-layer. Ele vai criando... Vai descarregando imagens. Vai criando vários layers. Hoje em dia já temos uma coisa que é o multi-stage build. Ou seja, consigo construir múltiplas imagens na minha construção. E ele vai criando contêineres temporais. Vai criando imagens temporais. Infelizmente... A Docker nesse aspecto no Windows não é muito bem computável. Não liberta facilmente este espaço. Já tem alguns romanos para fazer system prune e purge e coisas do género. Essa informação é a única coisa que eu tenho que falar. Ok? Deixem-me voltar aqui. Se não nos vosso demo de minhas. Para fizeram um sinal de 30 minutos. Por isso que temos já. Já é conto. Muito bem. Modernizing existing apps. O que é que isto quer dizer? Eu tenho uma aplicação existente e preciso corretê-la. Ok? Vamos saltar fora de powerpoints. Já agora deixem-me ver se o meu processador... Não? O meu processador continua a não querer colaborar. É tão fixe ver isto a 100%. Isto não está aqui a moer. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma build que estava a correr. Eu vou dar um saltinho à frente na apresentação. Que é para poder matar aquele visual que está com o meu processador. E poder matar aquela estrutura toda que ele está. E depois mostro-vos agora um exemplo mais completo. E depois volto a um exemplo mais simples. Ok? Já viram falar deste projeto? Sim? Não? Lindo? Não? 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 A minha sugestão. Este projeto que está disponível no GitHub é um projeto de demo da Microsoft barra comunidade. Há muita gente que está ativamente a colaborar para este projeto. Naquele site do GitHub eShop on Containers é fácil de encontrá-lo. Para vocês procurarem no GitHub eShop on Containers e descobrem-lo logo. Vocês têm a implementação toda para construir estas soluções. Quer em ambiente mobile com o Xamarin. Quer traditional web apps com MVC ou uma single page application. Que é aquela que está lá em baixo. Este esquema que aqui está já está super desatualizado. Já existem aqui muito mais layers. Desde RabbitMessageQ, por exemplo, para trocar mensagens. Existe mais um conjunto de microserviços além destes que aqui estão. Foi por isso que a minha infraestrutura me colocou por isso agora a 100%. Quando isto era assim simples eu conseguia mostrar esta demo sem problemas nenhum. Já na altura de pedir uma máquina nova de 16 GB de RAM já vamos ver. Por isso estou a prestar mais uns cores e mais de memória. O interessante deste sample, deste exemplo, é o conjunto de tecnologia diferente que utiliza. Desde bases de dados em MongoDB, Cosmos, SQL Server a correr em Linux. Várias bases de dados da SQL Server. Várias bases de dados da SQL Server. Vocês têm o código de fonte todo. Podem fazer o deployment como eu fiz na vossa máquina. Como já repararam, neste momento preciso de alguns recursos. Podem fazer o deployment, por exemplo, para o cluster Kubernetes em Azure. A implementação está lá todo. O pessoal podia andar a brincar com esta solução. E são muito importantes. Ela fazia muita malta do DevOps. Tem a implementação toda mais ou menos atualizada. E o bit-up deste projeto é extremamente ativo. Há muita gente a colaborar, muita gente a trocar ideias, a trocar sugestões. É um projeto interessante para vocês perceberem como é que podem, nas vossas aplicações, começarem a produzir este tipo de tecnologias. Deixem-me só dar aqui um salto ao meu Visual Studio. Epá, isto está completamente colado. Aquele site ou aquela aplicação é este site que aqui está. É um site simples, pá, de compras. Tem um carinho de compras, tem bases de dados de trás. Não vos vou mostrar isto mesmo a funcionar. A compras a papelada é possível. Vou matar o processo. Vou só mostrar um bocadinho do código que aqui está por trás. Para conseguir fechar, finalmente, este Visual Studio. Já agora, para vocês perceberem... Aquele site é toda esta estrutura que está aqui. Ok? Todos estes containers fazem parte daquela estrutura. É um bocadinho grande. Também tem aqui Rediscares. É um bocadinho grande, por isso deixem-me só matar isto. Às vezes... É. 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 basicamente a minha solução basicamente a minha solução é isto que aqui está para cada um destes projetos eu vou ter um docker file deixem-me pegar aqui num qualquer pode ser este conceitos para quem nunca trabalhou com docker docker file é o que vai descrever a minha solução vai descrever o meu o meu projeto tem sendo uma imagem de base é o from que vocês veem lá em cima neste caso vocês veem que este docker file tem vários from from, from, from ou seja isto me mostra que eu tenho aqui um multistage build tem várias fases os outros comandos que vocês veem ali são comandos que vocês devem conhecer bem melhor do que eu estilo .net restore .net build .net publish ou seja, o que eu tenho ali tenho várias fases da minha construção o build deste projeto o consoante vou fazendo um build esse o consoante vou fazendo um passo e esse passo vai me servir para alimentar o seixo seguinte e para construir a minha imagem este fecheiro vai construir a imagem para este se vocês repararem nesta solução eu tenho ali não um mas múltiplos projetos uma API cada um deles tem o seu docker file tem o seu construtor e tudo isto deixa-me vir aqui para cima onde é que tu estás tudo isto é agregado com um docker compose um cheiro de AMO que descreve a minha solução pode parecer muito complexo mas não é basicamente o que eu estou a fazer aqui estou a descrever um serviço e esse serviço é constituído de uma API chamada basket basket API que é baseada numa imagem a que eu chamei antes basket API o seu contexto de construção de build ponto para que o que significa? significa que dentro da pasta daquele projeto existe lá um docker file está lá em baixo a referência a esse fecheiro e depois dependências depends on este basket API depende de um outro container que é o basket data depende de um outro container que é o identity API e depende de um outro container que é o rabbit message field para troca de mensagens ele vai verificar se eles estão ligados ou vai instalá-los para que aquele container consiga executar ele depende de que os outros estejam em execução um container estar arrancado não significa que ele esteja vivo isto não verifica se eles estão a fornecer serviço verifica se eles arrancarem e ele vai por ordem ou consegue ver ok ele mais tarde vai arrancar não ainda não ainda não quando estamos a escrever temos que ter cuidado para respeitar as dependências posso acrescentar aqui uma coisa chamada else shakes eu posso na construção de um aliás deveria estar aqui por exemplo naquele basket API eu poderia por baixo daquele defense pôr ali um else shake ou dentro do docker file pôr um else shake e nesse else shake o que é que é eu vou lhe dizer opá vais testar por exemplo no caso do esse else server eu posso enviar uma instrução do género select 1 ok se ele me devolver um resultado quer dizer que esse else server está vivo dentro do container se ele não me devolver resultado é porque ainda não conseguiu arrancar ou seja eu posso criar esse tipo de dependências e nesses else shakes eu posso pôr reiterais posso pôr durante quanto tempo quanto tempo é que fazes os reiterais acho que este ainda não tem nada disso agora deixem-me só descer por aqui abaixo acho que ainda não tem else shakes não ora como vocês podem ver aqui isto é grandinho parece complicado certo não é assim tão complexo quanto isso vou fechar o visual de studio e acho de abrir outro vamos fazer uma coisa mais simples é pá isto para arrancar demorou mas para fechar vamos fazer assim um projeto on the fly agora as vezes funciona ora eu já vos disse eu não sou programador já fui há muitos anos por isso é um bocadinho um risco fazer aquilo que vou fazer agora mas vamos criar uma coisa simples pode ser assim um site de asp.net core nem me vou preocupar em dar-lhe um nome reparem-me por um nome naquele encrame nem vou dar o meu suporte logo quando criam o meu projeto e já agora eu vou escolher para angular ou react prazer Pedro Sousa podia já aqui fazer o enable ou docker support mas eu não vou fazer isso mas vamos começar com a minha tal aplicação tradicional estava ali naquele slide há pouco e era a vossa aplicação que seria a vossa aplicação que não tem qualquer suporte para docker isto nem nunca funcionou em docker esse enable docker support já está no visual studio nativamente é que eu tenho gostado mais para o jogo e este enable docker support já está nativamente a partir de um update sinceramente não precisei dizer agora de momento de core qual foi o update em que foi reproduzido já não vi o visual studio há alguns tempos e ainda não tinha visto essa no visual studio de 2015 a morena me falha tinhas de fazer o download de um componente do plugin instalado no 2017 a partir de um determinado update já não tenho certeza como é que foi mas foi o ano passado no ano passado talvez vão ser máquinas atualizadas não está por isso no ano passado já está no nosso não sei de saber eu sei eu sei está ali o avisozinho lá em cima a dizer que eu tenho um update antes de uma apresentação nunca se faz em update nunca ok o docker também fez a mesma coisa quando eu arranquei ele dizia-me ali ao bocado ai tal tens uma versão nova do docker queres atualizar hoje não pronto está aqui a minha aplicação de hashtag netcore com o meu visual studio atualizado já tem suporte para docker mas esta aplicação tem qualquer tipo de suporte para docker não esta não vai colar por favor esta é uma paginazinha simples acho que o net por isso vai arrancar no stand sigo eu é sério pois afinal está quase está quase e pronto tenho aqui a minha aplicação a correr acho que netcore isto agora é o browser que está aqui a pastelar mas ela de facto já está a correr só que não tem qualquer tipo de suporte para docker afinal também cola mas o que está a colar não é isto querem querem perceber o que é que está a colar aposto convosco que o visual studio não destruiu aquela estrutura que tinha ao bocado ah destruiu afinal estava a falar mal do Jesus Christ isto está a ficar gravado não está pronto é só para servir de prova quando eu for pedir uma máquina nova lá na DevSchool epá estou a precisar outra vez uma máquina nova outra vez epá outra vez não dá não funciona não consigo trabalhar não consigo trabalhar ainda está aqui a correr aí vocês conhecem aquela tática do que estão a resultar este visual studio está colado em qualquer coisa isto hoje não me quis mesmo ajudar já perceberam a minha relação com o visual studio por isso é que eu há muitos anos isto hoje não vai me molar nos dias garbage collection fecha o tal aviso que eu vos falava o tal aviso que eu vos falava bem mas eu já lá vou eu já lá vou este este era o meu projeto de arte mas isto não tinha qualquer tipo de suporte para a DOCA e ele arrancou a minha página e eu agora preciso testar a ver esta solução e consigo pôr DOCKER vamos aqui ao nosso projeto e vou adicionar e vou adicionar o que fazer? vocês vão comparar ali em duas diferenças neste projeto já agora está-me a perguntar se quer o Windows se quer o Linux eu vou escolher escolher Linux nota tenho instalado o DOCKER para o Linux o DOCKER para o Windows pode começar a trabalhar nativamente em ambiente Linux ou trocar para o Windows com o Linux para isso eu tinha que chegar ali ao DOCKER ao DOCKER para o Windows e dizer assim trocas agora para o Windows com o tempo desvantagem para mim neste momento é que eu não descarguei as imagens de Aspenet Core eu não descarguei as imagens de Aspenet Core para Windows são grandinhas por isso ia-me ficar aqui um bom pedaço a ver eu já sei que ainda não arrancou pá tem lá calma eu sei que o DOCKER ainda está starting vá o que é que ao adicionar o DOCKER SUPPORT o que é que ao adicionar o DOCKER SUPPORT a construir o nosso projeto primeiro acrescentou-lhe o DOCKER FILE mas agora já conseguem olhar para este DOCKER FILE e eu este é um decidente ao gostar ao mostrar a nós então o meu projeto viu que ia construir aquela minha aplicação STLL e criou o DOCKER FILE embora seja um projeto apenas com uma aplicação ele construiu na mesma o DOCKER COMPOSED e isto está pronto para correr a minha aplicação o que é que ia fazer agora? ao fazer o build ele ia-me criar uma imagem DOCKER colocar a minha máquina e arrancar a ponteira como com estas brincadeiras todas de pseudo-demons quebradas e a minha máquina a não querer ajudar vamos dar um salto rápido e para acabarmos mais ou menos dentro da hora a última parte isto é a minha máquina isto é uma brincadeira com volta de todo mundo dentro da minha máquina mas não é assim que nós precisamos trabalhar nós temos um soft control um service on-prev vsts online um github uns desenvolvemos em aspenet core outros desenvolvemos em javascript em javascript em javascript em javascript a primeira em javascript permite-me construir com um clique quase toda esta estrutura que aqui está desde o source control até ao meu container service por exemplo que vai receber a minha estrutura estão a ver aquele create devops project clique aqui não depende de cpu deixem-me só fechar este visual para ajudar aqui um bocadinho que linguagem é que vocês querem desenvolver ruby php python aspenet ok queres desenvolver em aspenet mas aspenet que é aspenet ou aspenet core queres adicionar uma base de dados por trás disso ou não eu quero aspenet core ok aspenet core aspenet core então tu podes querer fazer o deployment para estou-vos a mostrar este porque eu tenho a maior quantidade de ambientes para deployment queres fazer o deployment para kubernetes é uma simples web app Linux ou Windows ou não é uma web app que corre dentro de uma máquina virtual Windows não é óbvio o que é que queres? epá eu quero kubernetes ok então vamos começar a criar diz-me onde é que está a tua conta do Visual Studio como é que queres chamar o teu projeto qual é a subscrição para onde queres fazer o deployment e quando em que região quando isto terminar este projeto este wizard demora em pedação vocês têm uma estrutura deste género vocês têm o vosso projeto criado no Visual Studio online vocês têm os passos da build todos definidos os tempos todos definidos vocês têm o vosso ambiente pronto vamos fazer deployment construído o vosso ambiente vai ser um serviço de coverlates feito o que eu escolhi já pronto para receber o vosso projeto a vossa aplicação o meu source code deixem-me começar aqui a libertar recursos o vosso source code as vossas builds e a vossa aplicação a correr oh Guilherme diz-me quanto tempo tenho zero pronto então se tenho zero vamos isto era suposto já estar aberto mas conseguia ter os a 100% vamos só chegar aqui a esta volta hello Vamos fazer aqui um commit. É só para vos mostrar como está nada na manga, ok? Está a ser feito na hora. Vamos fazer aqui um push. Ah, fiz esta ou nem por isso? Não, não fez o push ainda. Já cá está. Quer dizer que se eu fizer aqui o refresh, ele já deve ter disparado a build. Vamos deixar isto a correr. Vamos deixar o deployment a aparecer e daqui para um bocadinho vai aparecer ali a mensagem. Se quiserem colocar alguma questão enquanto isto não aparece, com a vontade. Aquele DevOps Project também construiu, ou também criou um range, para quando acaba esta build, que é o que está a fazer aqui neste momento. Está a fazer o build. Vocês veem aqui, por exemplo, aqueles steps do Dockerfile. Automatic Restores, etc. Depois, no passo a seguir, ele vai fazer o push da imagem que acabou de construir, vai fazer o push para o range da serificabilidade anterior. Eu tenho uma pergunta. Quando a gente trabalha no Docker, no Linux, a gente sabe que a gente compartilha o kernel e o host do Linux com os containers. Como é que isso acontece, ele primeiro que é uma camada do host do Linux? Ou ele trabalha como se fosse uma VM e ele é ali cada... No Docker for Windows, no Docker for Windows, ele cria uma VM. Neste momento ainda, ele cria uma VM por Linux, que é uma COB Linux. E dentro dessa VM, ele toma os containers do Linux. O que é que está no Open Map? O que está a começar a usar o Linux, o suficiente dentro do próprio Windows. E abandonar essa VM que está no trabalho. Outra pergunta. Quando vai ser lá de uma aplicação... Vai falando. Deixa-me só mudar o ecrã. Só para fazer aqui um refresh. Deixa-me ver se isto foi... Diz, 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 diz. Neste caso, neste exemplo, você está mostrando ainda a BI, não é? Não vai se não é bom. Qual a imagem? Qual seria a imagem que está rodando um pouco baixo desde o Linux? Então, espera aqui. A imagem na aplatação do Linux para o Linux ou... Ao pai, no mundo, no mundo, na vida. Eu acho que estas imagens têm como base ao pai. Acho que não é só ao pai. Eu estou a usar uma imagem de aspecto core para o Linux. Mas se for, por exemplo, ao... Consegue ver o Dockerfile construindo esta imagem. Eu tenho quase a certeza que eu estava muito em relação ao pai. Eu vi a doutora do Red, que se mostrou ali. A doutora do Red. Sim. Era o pai. Mas as outras não mostravam. Quando era... Porque tem outra... A tática é... Se queres saber a base de construção de uma imagem, vais ao Dockerfile, app.com, procuras essa imagem que eu falava de cá e normalmente tem ou o dispositório de bico ou o próprio cheiro do Dockerfile de construção. Que pode ser várias opções. Por exemplo, é normal no Python, é normal no Google, porque é nas opções do Google. E tens os Dockerfiles para as páginas. Então, tu consegues ver qual foi a que serveu a base àquela que havia dado para trás a cabeça. Bem, minha gente, já ultrapassei o tempo. Espero que isto tenha despertado a vossa curiosidade. Como vos disse, eu depois vou, depois que estão comigo nesta apresentação, passar ali a um bilhão para me dedicar, partilhar, por favor. Espero que tenham curiosidade em aprender Dockerfile, espero que dali levem pelo menos algumas ferramentas para começar a explorar, começar a fazer brincadeiras. Obrigado. 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 Obrigado.